Fala galera, aqui é o Thiago Moller, eu sou de Curitiba, ilustrador, game designer. Estou vindo aqui nesse vídeo para passar para vocês um pouco do meu processo, as ferramentas que eu uso no Photoshop, como que eu faço ilustração digital, enfim, tudo que eu gostaria que tivessem me falado quando eu estava começando. Bom, algumas coisas que você vai precisar para começar a entender exatamente o que eu estou fazendo nesses vídeos, é Photoshop no seu computador e um tablet, não importa qual marca seja, se é Genius, se é Wacom, bom, eu posso estar listando aqui na descrição do vídeo algumas mesas digitalizadoras, mas o que importa é você ter uma. Sem uma mesa, ser um tablet você não tem como ilustrar no Photoshop, é muito frustrante usar só o mouse, então é o primeiro passo, Photoshop, tablet e depois força de vontade, persistência e por aí vai. Então, espero que vocês curtam e vamos lá. Bom gente, então para começar aqui, quem não conhece basicamente nada do Photoshop, a gente vai aqui em File, New, aqui é novo no caso, a gente vai criar um documento novo. Aqui as opções do Photoshop, temos várias opções já pré-formatadas, que você pode usar de acordo com o que você precisa. Eu geralmente só pego um tamanho de folha A4 mesmo, que é o mais comum. aqui você pode colocar o título do seu documento, então vou colocar aqui em estudo por enquanto. A resolução 300 dpi para o olho humano identificar uma imagem de 72 dpi já é o suficiente para estar com uma boa qualidade, então você consegue imaginar o que 300 dpi pode significar. Então é mais ou menos isso, você está fazendo a imagem mais do que 3 vezes o tamanho de 72 dpi. Daí a gente tem ali, como vocês podem ver, aqui a parte do RGB, em color mode. Se você for fazer um documento que é para a internet, para a web, é sempre RGB. Se você for imprimir, CMYK. Aí no caso, se você quiser fazer tudo em preto e branco, que eu nunca uso pelo menos, você escolhe o grayscale. Bom, aqui em cima também tem a parte dos milímetros, pixels, centímetros, então de acordo com o que você quiser fazer, você escolhe ali, eu sempre deixo em milímetros mesmo. Então clica em Create e aí você já começa o teu arquivo. Aqui eu vou colocar uma lista dos atalhos que eu mais uso e que eu acho que é muito importante para você que está começando a decorar ou usar esses atalhos até que você decore eles, porque eles vão ajudar muito na sua agilidade que você vai fazer os seus desenhos, as suas ilustrações. Então, vamos começar pelo expandir tela. Quando você aperta o F, olha o que acontece, a tela do Photoshop expande, porque aqui se eu tentar mover a tela, eu não consigo, ela está me bloqueando, eu não consigo arrastar ela. Então, se eu apertar o F, ele expande a minha tela e eu consigo arrastar com o espaço, eu consigo arrastar o meu papel como se estivesse em uma mesa mesmo. Então, eu consigo arrastar ele aqui com facilidade para conseguir desenhar com mais liberdade, digamos assim. Bom, o V, se eu apertar o V aqui, eu estou aqui na minha Move Tool, que o nome já diz, é a ferramenta que você você pode mover as layers, então se você selecionar a layer aqui onde tem os escritos, você consegue mover ela. Bem simples, né? Bom, aí tem o M, que é a seleção em retângulo, que se você segurar a tecla Shift junto, você faz um quadrado perfeito. E se você apertar Ctrl M, você altera o ícone aqui, porque se você selecionar aqui, você consegue ver que é retângulo, elipse e linha. No caso, se você apertar o Shift, você consegue alternar entre essas duas ferramentas aqui. Então, o Shift M, está vendo lá que está trocando. Então, se eu trocar, eu consigo fazer um círculo e se aplica a mesma regra, se eu segurar o Shift, faz um círculo perfeito. Para deselecionar, Ctrl D, para quem tem Mac e Command D, e aqui a gente tem a próxima ferramenta, é o laço, a letra L. Então, o laço nada mais é do que uma ferramenta livre de seleção. Você pode fazer aí o desenho que quiser, e quando você solta, ele faz a seleção. Quando você estiver com o laço ou com a outra ferramenta aqui de seleção, e você clicar dentro de uma seleção e arrastar, você consegue arrastar essa seleção para onde você quiser. O que acontece se eu não estiver usando uma dessas duas ferramentas aqui e clicar na seleção? No caso, se eu tiver algo desenhado na minha layer, e fizer uma seleção, com o Move Tool, eu vou arrastar o que está dentro. Então, eu vou recortar o que estava dentro da minha layer, porque eu estou movendo. Mas se eu tivesse usado o M ou o L, que são duas ferramentas de seleção, não ia acontecer nada, porque eu só estou movimentando a minha seleção. Então, é bem importante saber isso. Se você estiver arrastando o que estiver dentro da tua layer, é porque você está usando a seleção de mover, e não a ferramenta de seleção. Bom, vou deselecionar de volta, CTRL D. Agora, tem outra ferramenta de seleção, é a Wand. Se você clicar no branco, ela vai selecionar tudo o que é branco. Se você selecionar no preto, vai selecionar o que é preto. Só que como aqui eu tenho uma variação do meu preto, ele não selecionou tudo, porque aqui começa a ficar cinza. Então, ela tem essa habilidade de não pegar o que não for exatamente a mesma cor. Para isso ficar mais fácil, por exemplo, se você quiser aumentar, você pode aumentar a tolerância da cor. Então, ela vai pegar mais pixels que sejam próximos dessa cor, no caso. Se eu colocar aqui 80%, na hora que eu clicar no preto, pode ver que ele pegou quase tudo que tem preto. Ainda assim, não pegou tudo. Então, essa tolerância aqui é para você aumentar o range, a amplitude da seleção. Eu deixo geralmente em 40. Outra ferramenta que eu esqueci de falar aqui na parte do laço tool, se você usar o shift L, que você também consegue mudar aqui, porque a gente tem o laço tool, o polígono laço tool e o magnetic laço tool. Elas três funcionam de formas diferentes. Como eu já falei, essa aqui é bem livre, você pode desenhar. A segunda, ela é baseada em pontos, então você faz uma coisa mais geométrica, né? Você não consegue fazer curvas. E o magnetic, eu não uso, mas fica aí para quem quiser tentar. Ele tem essa, ele segue os pixels de acordo aí, então, é meio complicadinho. Mas, acredito que pode ser de boa serventia para muita gente. Bom, vamos lá. Próxima, próxima ferramenta aqui é o crop. O crop nada mais que recortar, ele recorta a tua área de trabalho. Então, no caso aqui, a gente tem a nossa folha A4. Mas, se eu quiser, eu posso aumentar as laterais aqui. Assim que eu dou o enter, ele confirma e ele aumenta o meu documento. Bom, eu vou dar um ctrl z aqui. Não coloquei ctrl z na lista, porque o ctrl z é o comando que você vai aprender mais rápido de todos. Que é aquele que você deleta o tempo todo, as coisas que você faz errado. Bom, o conta-gota é a letra I. Então, se você tiver com o preto, aqui na cor primária e clicar no branco, vai ficar branco. Se você clicar no preto, vai para preto. Outra coisa aqui sobre a cor primária e a secundária, você pode alternar elas apertando a letra X. Com a letra X, você vai alternando elas. Então, se você tiver com a nossa próxima ferramenta, é o brush. Então, eu já vou aproveitar aqui e apertar o B. Então, se eu estiver desenhando preto e quiser alternar para a minha cor secundária, que no caso agora é o vermelho, aperto o X e eu troco. Então, preto, é só apertar o X que eu vou trocando a minha cor. É bem simples. Então, aqui agora, a próxima ferramenta é a borracha. Então, apertando aqui a letra E, eu consigo apagar com facilidade tudo que eu já fiz. Aí, temos o Stamp, que ele nada mais é do que... ele clona o que você tem na tua Layer. Então, eu estou aqui, apertei o S com o Stamp. Se eu segurar o Alt e ficar em cima aqui do que está desenhando na minha Layer, e clicar, ele acabou de copiar esse padrão. Então, na hora que eu for riscar aqui, ele vai copiar o que está ali embaixo. Essa é uma ferramenta mais utilizada para foto, né? Tipo, fotógrafos usam para corrigir, sei lá, espinhas, essas coisas assim, né? Não é muito usado na ilustração, mas não custa nada encenar, né? A próxima ferramenta é o Gradiente, que é o G. Então, o Gradiente, ele... o que ele faz? Se eu arrastar de baixo para cima com o preto, ele vai fazer esse degradê preto aqui. Quanto maior eu fazer a linha, maior vai ser a transição entre o branco, entre o que está aí embaixo, né? Que é o branco, e o preto que eu estou fazendo. O que acontece? Muitas vezes, aqui em cima, está selecionado essa primeira opção, que, no caso, é a junção entre a minha cor primária e a minha cor secundária. Se isso estiver selecionado, é isso que vai acontecer na sua imagem, caso você tente usar. Eu prefiro usar a segunda opção. Assim, eu só uso a minha cor primária e a cor secundária, ela fica como transparente. Então, não afeta para onde eu estou puxando, e sempre afeta de onde eu estou vindo, arrastando o clique. Bom, dá um CTRL-Z. Se você usar o CTRL-ALT-Z, você consegue dar várias vezes o CTRL-Z. Aliás, no caso, você consegue voltar várias vezes o que você fez. Tem uma outra opção aqui na parte de gradiente. Aliás, tem várias opções, mas as que eu mais uso são a Linear Gradient e a Radial, que, no caso, ela faz um gradiente radial, em torno de um diâmetro, que é muito bom de se usar também. Então, fica a dica aí, você pode usar essa ferramenta também. Caso você use o SHIFT-G, que é para alternar entre as ferramentas que ficam dentro ali da ferramenta do gradiente, você pode usar o BALD também, que é o Bucket, né? Ele é uma ferramenta que ele preenche, basicamente como o Paintbrush faz, né? Ele preenche tudo que está na Layer com a cor, a não ser que tenha alguma coisa na Layer que impeça ele de passar. No caso, se a gente tiver um círculo e pintar dentro do círculo, ele vai pintar dentro do círculo e não vai passar. Se a gente tiver em outra Layer e pintar, ele também vai respeitar as linhas, somente se você tiver com esse tick aqui selecionado, All Layers. Se você não tiver com esse aqui selecionado, o que vai acontecer numa Layer nova é que você vai pintar tudo. Então, se por um acaso você estiver tentando pintar alguma coisa e estiver pintando a Layer inteira, presta atenção se isso aqui não está ticado, porque provavelmente não está. Bom, próximo item, Dodge e Burn. O Dodge e o Burn eles funcionam da seguinte forma. É a letra O. E se você usar em cima de uma cor como o vermelho, você vai clarear ela. E se você segurar o Alt, você vai escurecer ela. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor essa ferramenta, como ela funciona, porque aqui eu só quero realmente falar quais são os atalhos para cada ferramenta. Mas como essa ferramenta é uma ferramenta muito boa, eu vou fazer um vídeo só para ela, para a gente não perder muito tempo aqui, beleza? Bom, então, esse é o Dodge e Burn. Agora eu vou falar sobre o P, que é o Pentool. O Pentool, ele cria várias linhas, você pode fazer um caminho aqui. Assim como no Illustrator, você pode fazer esses caminhos. E assim que você termina, você pode apertar Ctrl, Enter e esse caminho vira uma seleção. então, assim, é bem interessante, isso serve em várias, de formas variadas, você pode, no caso, estar preenchendo toda a Layer com uma cor, vou pintar aqui de vermelho, você pode ver que por causa da seleção, eu estou pintando só dentro da minha seleção. mas o que acontece, tem outras formas de você usar o Pentool. Aqui em cima, se você tiver selecionado em vez de Path, como está aqui no meu, se tiver como Shape, o que vai acontecer? Na hora que eu fizer o meu caminho, ele já vai preenchendo. Porque essa opção de Shape, ela cria esse tipo de Layer aqui, e o que isso faz? Ele faz mais ou menos o que o Illustrator faz, ele cria uma peça que não perde a resolução, você pode sempre estar aumentando ela, que não vai estourar a tua imagem. Quer dizer, não vai estourar o seu Shape, o Shape não vai estourar, mas tudo que você pintar dentro desse Shape, não vai funcionar da mesma forma, então, tome muito cuidado com isso. Como o Photoshop é baseado em Pixels, eu prefiro realmente usar, não usar essa ferramenta de Shape, eu prefiro usar como seleção mesmo, como eu mostrei embaixo ali, então, no caso aqui, eu deixo sempre em Path, e eu posso usar até para fazer um Stroke, no caso, se eu fizer aqui uma linha e quiser que isso aqui vire uma linha de pincel, eu posso simplesmente clicar com o botão direito, Stroke Path, e aqui eu posso simular a pressão da caneta, e isso vai me dar a espessura que eu estou com o meu pincel e vai fazer uma linha. se eu tiver no meu pincel e deixar ele num tamanho do tamanho que eu quero a minha linha e apertar Enter, ele também vai fazer a linha e quantas vezes ele vai fazer várias vezes a linha de acordo com o número de vezes que eu aperto o Enter. Então, voltando aqui para a ferramenta Pentool, se eu apertar Ask, eu cancelo, o caminho que eu fiz, eu posso fazer um caminho novo. Então, só para mostrar de volta que se eu apertar o B de Brush e dar Enter, eu faço a minha linha e é mais ou menos assim que funciona quando você, por exemplo, não consegue fazer uma linha com o teu Brush, aquela linha que não sai perfeita, que não sai meio tortinha, assim, você pode fazer com a Pentool. Ajuda muito. bom, vamos seguir aqui. A ferramenta T é o texto, então você pode fazer uma caixa de texto ali, escrever o que você quiser, ou você pode simplesmente clicar na tela, fazer o teu texto, dar um Ctrl Enter para finalizar o teu texto, e você pode arrastar o teu texto com a ferramenta com a ferramenta V, que é o mover, né? Aí você pode também alterar, pode aumentar, de acordo com o que você precise. Bom, não vou focar muito em texto por enquanto. bom, o espaço é o pan, é o você conseguir arrastar tua tela, muito simples, funciona em vários outros programas da mesma forma. O Z é o zoom, então, se você clicar na tela, ele vai dar zoom, se você segurar o Alt e clicar na tela, ele vai dar zoom Alt. Se você clicar na tela e arrastar para cima, vai dar zoom In. Se você clicar na tela e arrastar para baixo, ele vai dar zoom Alt. Então, dependendo do que você quer, é mais fácil você só clicar e arrastar e dar o zoom exatamente onde você precisa. o computador está sofrendo aqui. Bom, próxima ferramenta, rotação. Letra R. Rotacionou? Você pode rotacionar a tela aqui, isso aqui ajuda muito na hora que você está tentando fazer uma linha com o teu brush. Você não consegue fazer aquela linha boa que você costuma fazer, você rotaciona a tela e consegue adaptar melhor o teu traço. Eu, por exemplo, eu sempre tenho esse traço que faz uma curva para a direita. Se você tentar fazer uma curva para a esquerda, ela não fica tão boa. Então, eu prefiro rotacionar a tela e assim eu consigo fazer a linha do jeito que minha mão vira melhor. depois que você rotacionou a tela para voltar para o ponto inicial é só apertar ESC. Então, apertou ESC e voltou para a tela normal em zero graus. Beleza. Vou deletar aqui. E agora o próximo é bom, desse selecionário eu já falei, CTRL D quando você tem uma seleção deixa eu trocar aqui. Então, se eu tiver minha seleção aqui, CTRL D já consegui tirar. Se eu tiver uma seleção e apertar CTRL ALT E desculpa, CTRL SHIFT E eu inverto a seleção. Então, o que acontece? Minha seleção agora ela está contrária, então se eu tentar pintar eu não vou pintar dentro do meu círculo não vou pintar fora. Se eu apertar CTRL ALT e de volta eu pinto dentro. Bem simples. Eu vou só trocar aqui que eu escrevi ALT mas é SHIFT. Beleza. Aí. Então. Depois. Duplicar Layer CTRL J Se eu tiver aqui na minha Layer e apertar o CTRL J ele vai criar o nome da Layer de volta com o copy depois. O que acontece? Criou a Layer igualzinha. Se eu quiser juntar essas duas Layers eu posso apertar CTRL E que a de cima vai mesclar com a de baixo. Então agora as duas fazem parte da mesma coisa. Então dá para perceber o quão fácil isso é para você duplicar e fazer repetição na sua ilustração. CTRL J arrastou CTRL E mesclou então aí você pode fazer inúmeras coisas. Se você quiser mesclar várias Layers ao mesmo tempo no caso aqui se eu multiplicar várias vezes eu posso segurar o SHIFT clicar aqui para selecionar todos CTRL E juntei todas de volta. Então só para agora se você tiver várias Layers e você não quiser juntar todas essas que estão em sequência você pode com o CTRL selecionar exatamente as que você quer e CTRL E você junta só as que você quer. Bom pessoal depois disso acho que o mais simples aqui CTRL S salvar o documento não esqueça sempre de salvar o seu documento. Bom pessoal esse foi o meu primeiro vídeo espero que não tenha sido muito repetitivo espero que vocês tenham gostado e se gostaram curtam compartilhem e se inscrevam no canal que eu pretendo estar postando muitos vídeos na sequência esse primeiro vídeo foi só foi só um explicativo de como as ferramentas funcionam mas os próximos vídeos vão ser dedicados a cada ferramenta e explicar como cada uma serve para a ilustração especificamente beleza valeu tchau 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 tchau